Rua Urias Vieira dos Santos, bairro Vieno, Araguari. Há exatamente dois meses atrás, a nossa equipe de reportagens esteve neste local. Bem aqui ao lado fica a MG 414, que liga Araguari ao distrito de amanhãs. Segundo os moradores, para conter a água da chuva por não ter escoamento no bairro, a Prefeitura providenciou aqui esse bolsão. E eles têm muito medo disso daqui, porque segundo alguns moradores, até uma van do transporte escolar já caiu neste local. Por sorte, não havia nenhum aluno dentro. Com medo de acontecer um novo acidente, a própria comunidade aqui do local, da Rua Urias Vieira dos Santos, providenciaram aqui essa cerca, de medo de alguma criança vir a cair nesse imenso bolsão. O André patipou aqui da construção da cerca, né André? Isso é verdade, né? Porque várias crianças brincam aqui, né? Então a gente não tomou providência para fazer essa cerca para a proteção das próprias populações aqui de Araguari, do bairro Viena. André, quando a van caiu aqui, chovia na época? Bastante também, bastante. Ainda bem que no dia que veio o acidente, não veio, não tinha água, não tinha chovido, né? Mas toda vida que chove, fica essa poça da água, como vocês estão vendo aí. E vocês acabaram fazendo a cerca. Agora a providência da cerca da rede de obras não teve nenhum? Não, até em um certo momento, não. Até agora, não. Até nós mesmos está fazendo, porque está tendo muitas crianças que brincam, até mesmo carro, né? Evita algum problema maior para o que possa acontecer, né? Isso aqui foi doação do pessoal do bairro ou do bolso de vocês? Não, do nosso bolso mesmo, que é da igreja aqui, né? Do pessoal aqui em frente, aqui mesmo, o local. E nós achamos providência e fazemos isso aí. A vida vale bem mais, né? Muito mais, com certeza. Tchau, 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 tchau.